Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, e neste vídeo eu venho falar sobre fístula anal ou fístulas anorretais. Num vídeo anterior nós falamos sobre fissura anal. Muitas pessoas confundem fissura anal, por causa do termo, com fístula anal. São coisas totalmente diferentes, como se fosse água e vinho. Eu gostaria neste vídeo também de citar uma coisa que eu escuto muito durante a semana. Talvez se eu pudesse quantificar, talvez uns 10 a 15 pacientes por semana, chegam me dizendo assim, é uma terminologia errada que passou ao longo dos anos, talvez alguns médicos não especialistas falaram para os pacientes. E ficou, doutor, eu estou com uma fístula no ânus. E o pessoal refere-se a fístula no ânus como alguma pelezinha, alguma preguinha anal. Isto não é fístula anal. Isto aí é a plicoma anal. Em outros casos pode ser, às vezes, alguma doença hemorroidária externa. Ou em alguns outros casos pode ser uma papila prolabada. Mas isto não é fístula anal. E você que já usou este termo, você vai aprender neste vídeo que fístula anal não tem nada a ver com isto. Como o meu objetivo aqui é falar para pessoas leigas, não para médicos, mesmo nós tendo vários médicos nos acompanhando, isso é um prazer para o lento intestino, mas o meu objetivo principal é trazer de forma mais simples, de forma mais clara e propedeutica, explicar para as pessoas leigas entender o que são as doenças da coloproctologia. O que é uma fístula anal? Uma fístula anal é uma coisa bem objetiva. Aqui está o ânus. Você tem algum orifício no lado de fora do ânus. Pode ser em qualquer posição, lateral, posterior ou anterior, em direção à vagina ou bolsa escrotal, em direção à parte posterior da coluna ou lateral em relação às nádegas. Um buraquinho. Doutor, um buraquinho? Sim. Um buraquinho. Em alguns casos fica um granuloma, como se fosse uma espinhazinha. Até alguns dizem, doutor, parece uma ponta de um furunco. E aquilo fica sempre saindo uma secreção. Até dizem, doutor, eu estou saindo uma aguinha do ladinho do meu ânus. Sai um puzinho. Em alguns casos fica secretando o dia todo. Outros dizem, doutor, ele sai um dia, outro dia sai pouco, outro dia sai mais, mas é uma secreção que sai ao redor do meu ânus. Em alguns casos pode sim essa secreção sair pelo reto. Mas geralmente em fístulas são laterais ao ânus. É um buraquinho que sai uma secreção com cheiro ruim, uma secreção que geralmente é espessa e em muitos casos vem com pus. Em alguns casos, é incomum, mas acontece. Inclusive essa semana eu tive três pacientes com isso, que são fístulas de alto débito, fístulas bem amplas, buracos bem amplos, que sai até um pouco de fezes pela fístula. Sai fezes pelo ânus e sai fezes pela fístula. O que é a fístula? De onde que vem a fístula? Como é que gera-se uma fístula? A imensa maioria das fístulas acontece com pessoas que tiveram algum abscesso perianal. O que é abscesso perianal? Abscesso perianal é uma inflamação que acontece, inflamação e infecção ao redor do ânus. Fica inchado, muito doído e ali rompe, ou como os pacientes usam o termo, vem a furo e sai um pus. Muitos dizem, doutor, é como se fosse um furunco que veio a furo. Esses abscessos anais, que podem ter vários tipos, mais de 40 a 60% das pessoas que tiveram esses abscessos no ânus, terão fístula anal. Mas existem pessoas que já começam o problema com fístula sem ter um abscesso. Por que acontecem as fístulas? Dentro do canal anal, nós já expliquei em um outro vídeo que nós temos o ânus, que é a parte de fora, reto interno, canal anal é essa parte intermediária, tem vários, chamado criptas, parecem vários buraquinhos. Às vezes esse buraquinho acontece um processo infeccioso que não é bem entendido se é algum processo irritativo de alguma alimentação ou se é alguma bactéria que penetrou dentro desses orifícios é um pouco desconhecido ainda. Sabe-se que esses buraquinhos, chamado criptas, é como se fossem umas entradinhas nos meus dedos, assim. Entope. E não tem como aquelas criptas drenar em direção ao ânus. Aí elas acham um trajeto e acabam desembocando num local ao redor do ânus. Ou seja, a fístula é uma ponte. É um canal que comunica um buraquinho do lado de fora do ânus, do ladinho, lá dentro do reto. Tanto que quando nós vamos começar uma cirurgia, ou na hora do exame mesmo, a gente pega uns estiletes e eu coloco esse estilete no buraquinho externo e ele aparece lá dentro. É uma ponte, uma comunicação que acontece da parte de fora com o anoderma, com essa mucosa interna. Existem vários tipos de fístulas. Fístula é um assunto complexo, é uma cirurgia que é delicada, é uma cirurgia que você tem que sempre fazer com um coloproctologista experiente em fístula. Existem as fístulas simples, que a fístula a gente chama de submucosa, a fístula que é uma das mais comuns, que é a inter-sfíncteriana, que acontece por causa de abscessos perianais comuns. Tem a fístula trans-sfíncteriana, que acontece em abscessos da fossa esquiretal, que é um abscesso um pouco maior, um pouco mais longo. Como tem fístulas complexas, chama-se fístulas supra-sfíncterianas, que dá bem alta por cima do esfíncter, e fístulas extra-sfíncterianas, que é outro tipo de fístula também mais complexa. Só que fístula sempre precisa de cirurgia. Doutor, mas não tem como fechar a fístula com alguma remédia, uma pomadinha? Não. Fístula é cirúrgico. Nós sabemos que hoje em dia tem tratamento para fístulas com cola biológica, que tu injeta cola no buraquinho externo. Existe fístula com um molde, um cone, que você coloca na parte externa, infla e tapa esse orifício. Sabemos disso. Tem tratamento endoscópico dessa fístula, que é um tratamento um pouco mais infrequente, mas estão entrando com uma camerazinha pelo buraquinho externo para chegar lá no orifício interno e tapar ele, porque todo o problema da fístula não é o buraquinho externo. É a causa do problema dentro do canal aná. Mas na imensa maioria dos casos, o tratamento comum é uma cirurgia, feita em hospital, feita por um colopatologista, que você tem que retirar esse trajeto fistuloso. Mas nunca esqueça, esse trajeto geralmente cruza o esfíncter, que é o responsável por manter a continência. Então por isso que você tem que fazer isso aí com um especialista experiente para você não ficar perdendo fezes depois da cirurgia da fístula. Isso é muito incomum se você fizer com um especialista, com um colopatologista. Mas pode ocorrer naqueles casos das fístulas complexas. Muitas fístulas nós deixamos uma coisinha chamada o ceton ou ocedênio, que é para poder prevenir, evitar essa incontinência fecal. Então entenda, se você estiver saindo uma secreção no ladinho do ânus, você está com uma fístula anal. Se você teve um abscesso, que foi um inchaço do lado do ânus, que rompeu, saiu pus, ou o seu médico teve que cortar para drenar essa infecção, fique de olho aberto e atento que você possivelmente terá uma fístula ano-retal. Existem fístulas que são causadas por causa de tumores, câncer no reto, é incomum, mas tem. Existem fístulas causadas por radioterapia, acontece. Acontece fístulas causadas com pessoas que fizeram algum procedimento na região da vagina e dá uma fístula reto-vaginal que sai fezes pela vagina. Acontece. Mas não são as fístulas mais comuns. As fístulas mais comuns são as fístulas ano-retais geradas por causa de um abscesso. Eu agradeço a tua atenção. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Acione também o sininho para você poder receber o anúncio quando tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo.